Os jornalistas especializados em veículos escolheram os melhores do ano. Veja como foi e quais são os grandes vencedores. Todos os anos a indústria automotiva e os apaixonados por automóveis aguardam o resultado de duas das mais importantes eleições do segmento. O Prêmio Imprensa Automotiva da Abialto, a associação que reúne jornalistas de todo o país especializados na cobertura do setor, e o Top Car TV, que tem como jurados os profissionais de TV que mais entendem de automóveis no Brasil. A primeira a ser realizada foi a do Top Car TV, que reúne 21 programas de TV e também da internet, incluindo nós do Auto News. Veja os vencedores. Melhor executivo Grace Lieblen Presidente da GM Melhor carro até 30 mil Volkswagen Gol Melhor carro até 60 mil Fiat Grand Siena Melhor picape Ford Ranger Melhor carro nacional acima de 60 mil Chevrolet Cruze Melhor carro importado até 300 mil Audi A1 Melhor utilitário esportivo Ford EcoSport Vale lembrar que o Chevrolet Onix e Ford Fusion não entraram nessa disputa, por terem sido lançados após a escolha dos finalistas. No prêmio da B-Auto, que escolhe também as melhores motos e motores, há um movimento maior de jornalistas. Os participantes viajam para São Paulo, no dia da eleição, para um último evento, que reúne todos os participantes num autódromo. E é aqui na pista, onde os jornalistas podem dar uma última experimentada nos carros que estão concorrendo, para fazer uma escolha de voto mais acertada. E uma das regras da eleição da B-Auto é que o jornalista só vote no carro que ele andou. Não que essa pequena volta sirva de fator decisivo na escolha do voto. Ela serve apenas para tirar alguma dúvida que ainda ficou no jornalista. Depois disso, chega a hora de realmente escolher os melhores do ano. A noite, num jantar com todos os executivos de montadoras, jornalistas integrantes da B-Auto e convidados, os vencedores finalmente são anunciados. Entre os automóveis, o grande vencedor da 14ª edição do prêmio foi o Chevrolet Onix. Vencedor nas categorias Melhor Compacto, Melhor Nacional, além de levar o maior prêmio da noite na categoria Melhor Carro 2012 Imprensa Automotiva. Na categoria Melhor Utilitário Esportivo, o destaque foi para o Ford EcoSport. Já na categoria Melhor Minivan ou Monovolume, o prêmio foi para a Chevrolet Spin. Na categoria Melhor Importado, a Ford foi a vencedora com o Fusion. E na Melhor Picape, quem faturou foi a Ranger, consagrando a marca com a conquista de 3 dos mais importantes troféus do prêmio Imprensa Automotiva. Já na categoria de motos, a grande vencedora foi a Honda, que abocanhou todos os títulos da noite. O prêmio de Melhor do Ano e Melhor Motocicleta Urbana Street ficou com a NC700X. Na categoria Estradeira, a vencedora foi a Honda VFR 1200. E como esportiva, a ganhadora foi a Honda CBR 1000RR. Já na escolha dos melhores motores, o Audi 1.4 TFSI venceu na categoria de 1.000 a 1.400 cilindradas. A Ford faturou na categoria de 1.401 cilindradas a 2.500 cilindradas, com 2.0 EcoBoost. E a Volkswagen levou o prêmio de Melhor Motor acima de 2.501 cilindradas, com 4.2 litros. Houve ainda o prêmio para a Melhor Motora Diesel, que ficou com o Ford 3.2 TC i5 Duratorque, que equipa a nova Ranger. Em sua 14ª edição, o Prêmio Abialto se afirma como um verdadeiro selo de qualidade para as montadoras, fabricantes e importadoras, por reunir em uma só eleição as opiniões dos principais jornalistas especializados em diferentes mídias, como revistas, jornais, sites, TVs e rádios, de todas as regiões do Brasil. Em 2012, o Prêmio Abialto contou com o patrocínio da Acedelco, Man Latin America, Lexus, Matel Video, Ford Caminhões, Bosch do Brasil e outros apoios, o da Anfabia, Coca-Cola, Porto Seguro e TSO do Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta